Muitos moradores enviaram vídeos feitos com celular, mostrando a chuva em várias regiões da cidade. Choveu aproximadamente 10 milímetros. Pouco, mas o suficiente para melhorar as condições do ar, que já apresentava índices de umidade inferiores a 30%. Esse bombeiro comemorou. É importante aí, tempo muito seco, né? Favorece aí a qualidade de vida, né? E a vegetação que estava muito seca, com a chuva dessa aí, deve segurar um pouco a questão dos incêndios de vegetação. Quem malha o ar livre também conseguiu um rendimento melhor, graças ao tempo mais fresco e a melhoria na qualidade do ar. A umidade em Anápolis subiu para 60%. Estava precisando, estava passando da hora, já estava batendo recorde aí de tempo seco, e agora esperamos que pelo menos ela continue aí. Foi uma beleza que rejuveneceu as gramas, os passarinhos começaram a cantar de alegria. Só alegria, né? Quando chove, né? E é verdade, nesse parque a grama já parecia mais verde. Uma cena que encheu os olhos deste advogado. É outra vida, os passarinhos ficam mais felizes, o verde aparece novamente. Mas a chuva também provocou alguns estragos. Por causa do vento forte, essa árvore caiu. Felizmente, nada de grave aconteceu. Pela manhã, os funcionários da prefeitura tiveram um pouco mais de trabalho para colocar tudo em ordem. Apicultores e agricultores que cultivam hortaliças também não gostaram tanto dessa chuva meio que fora de hora. Quando a chuva é forte, as flores caem. E com a queda das flores, nós não temos a coleta mais do pólen nem do néctar. Agora, vale lembrar que para o apicultor, o período de coleta do mel é exatamente quando começam as chuvas mais fortes no final do ano. Porque quando é um período de chuvas, as flores caem e aí a produção de mel e de pólen cessa. Mas para a alegria de alguns e tristeza de outros, a chuva, tanto da capital quanto a de Anápolis, não devem durar. O que prevalece nessa época é a estação seca. Chuva mesmo, só daqui a mais ou menos 40 dias. Lá para a metade do mês de setembro. Ela não tem uma tendência a se prolongar no tempo daqui para o final do ano. Provavelmente, a partir de setembro, que a umidade e a nebulosidade aumentam, em função da dinâmica dessa umidade que vem da Amazônia, que nós vamos ter chuvas contínuas, como costuma acontecer até no final do verão.